Missão Impossível, com Ligia Mendes e Cristian Pior. Olá, mais uma vez de volta aqui, Bob Fernandes, Ligia Mendes, olá, Evandro Santos. Ei, Bob, ei, Bi. Tudo bom, querido? Nossa, Evandro, que desânimo, eu vou sair do estúdio. Olha que bicha chata. Vamos sair do estúdio. Vamos tirar ele mal, porque ele tá bem vestido, tá aqui com um monte de revista boa pra gente, paparicar, tá mostrando a bota, querendo que eu fale, gente. Tá de escutorno, tá aqui exibindo uma luz vião, tô... Pô, se ele não quiser, ele não precisa nem olhar pro Bob. Isso, é. Tá tudo com uma cara gaga. Bom, vamos ficar quietinho, fala então. Vocês, vocês, seres primários, acham que felicidade e regozijar significa gritar e falar alto. Não, dentro de mim é a paz. Eu estou sorrindo, né, tô rindo por dentro. Então é, dentro da minha conta bancária, a paz. Ok. Então eu regozijo, eu sou um ser evoluído. Então começaremos zen. Essa é a única preocupação, sabe, a conta bancária. Tem que ser sempre essa. Tô solteiro bem. Pela Jovem Pan. Toma, já tem pretendentes. ABC Paulista, São Caetano, porém vai pra jantar hoje. Tá bom, vai, deixa de lado os seus casos, tá, porque temos casos pra resolver aqui. Querido, você tem inveja porque eu tenho caso e você tem o máximo uma vida de casal rotineira. Eu e Lígia regozijamos horrores. A gente faz o que a gente quiser, a gente é de perto, ninguém tem argola no dedo. Mas eu bato um bolão e vocês estão na reserva. Ah, que reserva se enxerga. A bola é furada, ô, jabulane do interior. Você bate um bolão com o menor módulo que é de segunda, seu demônio. Tá bom, eu bato um bolão e vocês estão na reserva. Ah, seu Exu. Vamos pra enquete desta semana. E qual é? Roberto Valdir Fernandes. A enquete desta semana. Evandro Santos. Não, não é Evandro Santos. Tá boa. Meio tá bom na cara. Algum amigo ou amiga seu já tentou furar seus olhos? Essa expressão... Fura olho. Fura olho. Nu! Várias vezes. Nu! Eu só digo o seguinte. Chorem, invejosos. A inveja é a arma dos incompetentes. Já tentaram? Vão continuar tentando. Entra na fila. Mais um que vai se ferrar. Eu só posso dizer uma coisa. Chorem. Não tentem furar meus olhos porque eu só uso óculos de grifes resistentes. Tipo, é praticamente isso. Não adianta não, viu gente? Não tem jeito. Cada um tem uma missão. Não adianta tentar furar olho. Não adianta tentar ter inveja. Se você vier com bom sexo, eu arraso na cama. Se você quiser vier com dinheiro, eu faço dinheiro. Se você vier com sucesso, eu vier com popularidade. Se você vier com charme, eu vier com inteligência. Tá bom. Tá bom. Então você, ouvinte Jovem Pan, vai responder essa enquete a partir de agora pelo missão arroba jovempanfm.com.br, pelos sites da PAM, barra Missão Impossível, ainda pelo Twitter, Missão JP. Começamos. O programa tá no ar. Jovem Pan número um do Brasil. Vamos já pro telefone. Alô. Oi. Alô, Eirã. Quem fala? É Maria. Maria, ela pensou o nome, né? Foi lembrar. Ô Maria. De que cidade? Eu sou de Porto Alegre. E quantos anos, barra? Eu tenho vinte e dois. E sua altura? Eu tenho sessenta e oito. Seu peso? Cinquenta. Seu signo, levinha, flutuante. Eu sou de Sérgio Itália. Você vai mudar pra São Paulo e morar em Moema com uma tia? Qual que é seu problema? Quanto você tem de seios? Olha, eu tenho bastante, eu tenho noventa e cinco. Caraca! Nossa! Ô, louco! Você tem quanto? Ela tem mais que eu. Você tem quanto de cintura, bebê? Ah, sessenta. Tem igual a mim. Nossa, gostosa. Quadril, você tem quanto? Sim. Vamos transar? Não, peraí, você tá me engolindo. Para. Então, você nunca ia pesar cinquenta quilos tendo essa medida? Tem. Tem, às vezes sim. Não, porque são quase as minhas medidas. Mas acontece que eu não é mica. Você tem mais... Você é mais magra. É verdade, eu sou mais árduo. Você é ex-guia, meu bem. Você não esquece, você tem quase corpo de modelo. Fala, bebê, qual é o seu problema além de ser muito gostosa? E poderosa e um peito mara, cara. E o Bob nunca vai ter acesso ao tipo a você, a não ser que pague pelo menos quinhentos reais. Fala pra gente. Uhum. Tá. É o seguinte, eu tô meio namorando com um rapaz faz dois meses. Hum? Só que, rapazão, que já é um homem, né? Tem vinte e cinco anos. Que ilícia. Quando a gente sai, quando eu depois que eu vou embora, ele sempre me deixa no ponto de ônibus e vai embora. E eu não moro tão longe, assim, da casa dele, porque eu não me levar, ó. Nossa, você passa a nova espécie. Nunca mais na vida você conversa. Gente, que filha da putz isso. Que lama, que mal educado. Tudo de errado. Nossa, nem termina, gata. E ele te deixa no ponto de... Gente. Nunca mais atende o cara na vida. Nem precisa avisar pra ele que você não terminou. Manda ele te esperar lá no ponto. Fala que você tá chegando. Vou usar uma expressão lá de Uberaba. Vai tomar banho na soda. E aí, gata? Então, daí... Ele ficou lá e é sempre essa mesma história. Ele me deixa no ponto de ônibus e vai embora. E depois quando eu chego em casa, ele me liga pra saber se eu tô bem. Se eu cheguei bem. Que desgraçado. Que horror. E aí? E você o ama, esse filha da mãe? Não, né? Ah, dois meses... Tá rolando um sentimento. Gata, peraí, peraí. Eu acho que o único sentimento que tem que rolar é se vingar. É de economia. O que você vai pensar em se vingar desse bobão, bobildo. Ô, gata, agora imagina só. Eu vou te pôr numa situação. Imagina que vocês vão num motel. Aí você vai lá, transa com ele, beija, abraça, tem clímax, goza, aquela coisa maravilhosa, deliciosa, regozija. Depois de todo o amor, de eu te adoro, você é minha gata, você é minha linda e tal, o cara pega e deixa no ponto de ônibus. Se você tem uma ideia, a minha empregada, quando ela fica até mais tarde, eu pago o táxi pra ela, pra ele ir até a casa dela, que eu não quero que ela pegue ônibus cheio. Entendeu? Agora imagina a pessoa que você ama, que você gosta. Esse lixo. Esse lixo. Esse trupício. Esse trupício. Que signo que é isso? Ele deve ter outra. Ele deve ter outra. Não, ele tem outra dívida. Qual o signo dele? Deve ser touro, ou capricórnio, ou escorpião, que é o povo pão duro, ou câncer. Qual que é? Olha, olha, eu nunca cheguei a pedir, mas deve ser touro, se não me engano. Deixa eu te falar uma coisa, gata. E ele é carinhoso com você? Oi? Ele é carinhoso? Olha, enquanto a gente tá junto, ué. O que você quer que a gente faça? Então me explica. Ah, é assim, eu queria saber se vocês poderiam virar pra ele e ver. Eu não entendo por que ele faz isso sempre, sabe? Nunca te deixou em casa? Eu queria te perguntar o seguinte, onde foi que ele aprendeu ser tão anti-cavalheiro? Cavaleiro. Super cavaleiro. Eu não conheço a escola de cavaleiro que ele fez, só se fosse é péu, né? É cavaleiro. É gata. Então, tem um homem desse. Meu, ele nunca te deixou na porta da sua casa? Oi, não. Pia. Alguma coisa tem aí, viu? Gente. Alguma coisa tem, alguma coisa tem nessa história. Eu, quando tinha caso com um Google Boy chamado Alejandro, que era o segundo nome dele, que era argentino, é verdade, não era não. Ele morava em São Mateus. Eu pegava um táxi na minha rua, Augusta, ia até São Mateus levar o bofe e voltava no mesmo táxi. Enquanto eu não via ele abrir o portão da casa dele, do Sobradinho, eu não ficava feliz. Por quê? Sou um cavaleiro. Que bonitinho, Evandro Santo. Sim, já fiz isso várias vezes. Que bonitinho você. Bom, mas vamos ligar pra ele, porque eu acho que essa história tá mal contada. Tem baleia nesse jiu-jitsu. Aí tem. Tem gay nesse jiu-jitsu. Tem baleia nesse jiu-jitsu. Me fala uma coisa, qual é o nome desse lixo? É André. É André. Então, a gente vai ligar pra esse filho da mãe. Carbos, né? Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Esse é a Missão Impossível pela Jovem Pan. Ligou pra gente a Maria de Porto Alegre. Maria, Maria. Com um dos casos mais curiosos e peculiares do programa, que eu adorei. Isso vai ficar na história. Eu achei, tipo, incrível. Eu achei maragaga. O cara sai, pega, dá o picote. E deixa no ponto de ônibus. E fala assim, desova aí, gatinha. Pega o busão. Desce no ponto de ônibus que eu tenho que ir embora. Não deixa a moça, gente. É na porta da casa dela. Ele já joga a menina no ponto de ônibus. Ela nem mora longe. E mesmo se morasse, é o mínimo você fazer isso pela pessoa, gente. Você tá gostando. Há dois meses o cara faz isso. É muita pobreza, gente. Olha, como ele... Eu acho que ele não quer ser visto pela vizinhança de Maria. Eu acho que... Porque ele deve estar escondendo algo. Eu acho que se bosta é bilhete único, deveria ser, assim, sexo único, não é Lígia? É, e tem que lembrar aquela coisa, exatamente, umas coisas que as pessoas fazem, que a gente não pode permitir que faça duas vezes. Um cara que fez isso, ele é mal educado, ele é sem noção e ninguém tá na faculdade, ela não tá aí pra dar aula de como ensinar a namorar em dez passos. Ah, tenha santa paciência, mané. Tomara que ele perca o carro e tenha que andar de ônibus. Vamos ligar pra ele, é o André. Traga. Alô? Alô? André? Oi, quem tá falando? É da Jovem Pan. Pode nos ceder um minuto? Oi, tudo bem? Posso? A gente quer saber o seguinte, qual é o problema seu, você é pão duro, você é grosso, ou você só não gosta da menina com que você sai? Não, não, como assim, o que que foi? Ele não tá entendendo nada. A gente quer saber por que que você começou a sair há dois meses e encantar e cativar o coração de Maria Maria pra deixar ela no ponto de ônibus depois de traçar ela? Como se ela fosse uma prostituta abandonada após o programa. É, depois do motel, cale a sua boca, cale a sua boca, você vai escutar, você vai escutar que eu tô nervosa. André, André, André agora ferrou, pegou o Christian, ferrou, André. Até o seguinte, que signo que é o seu, seu lixo? Eu sou capricórnio. Nojento, hipócrita, maldito. Eu tive um namorado capricórnio que me traiu muito e que o travesti, porque era hipócrita que nem você é. Por que que você não pode deixar a menina na porta da casa dela, seu nojento? É porque ela mora perto, não é maldade minha. Não gagueje, não seja homem. Não gagueje, fale que nem homem comigo. A gente conversou e ela falou que tava tudo bem por ela. Menino, mas você não tem desconfiômetro, você não pode pegar a menina que você acabou de transar, de namorar e levá-la até a casa dela, jogar a menina como se ela fosse uma lata de suco usado no ponto de ônibus. Mas eu nunca transei com ela, nunca transei com ela. Não, mas independente de transar, falando sério, você simplesmente sai com a menina paquera, tá com ela dois meses. Por que que você deixa ela no ponto de ônibus, cara? Isso é a coisa mais mal educada do mundo. Não, ela é amiga minha, ela mora perto, a gente se encontra, conversa um pouco só e aí eu deixo ela no ônibus pra ela voltar pra casa, onde é mais perto pra ela ali. Você é mentiroso. Por que que você não leva ela até a porta de casa? Por qual problema? Ele falou que eles são só amigos. Eu não posso, eu tenho uns problemas que eu não posso mais falar não. Olha lá, aí, eu falei, eu falei que tinha alguma coisa errada nessa história. Ah, o que você tem? Que você não pode falar hemorroida. Não, o que que é? O que acontece? Peraí, antes de você falar, eu vou te falar. Você pega a Maria, dá uns beijos, passa a mão dentro do sutiã da minha amiga, explora a pele quase seminua da coleguinha, mas você tem que encontrar, porque você trai. É isso? Não, não, na verdade, eu sou casado, eu não traio. Eu sou casado, eu sou fiel à minha mulher. Então como que a menina falou, Maria Maria, falou que ela morou com o Zé? Não, não sei o que ela tá falando. Fala com ele, Maria, arrasa. Eu sou amiga minha. Maria, arrasa. Não, peraí, como? Fala sobre o nome dele na rádio. Não, eu não posso falar não, gente, tá? Vai, fala assim. Fica aí, ô André. Peraí, André. André. Alô? Desligou, André? Ô, Maria. Como que ele é casado? Maria, você tava fazendo uma merenda. Você tava fazendo um lancheira, tá? Eu não acredito, ele jurou pra mim que era solteiro quando a gente se conheceu. Você vê, minha mãe sempre fala, homem que chora, mulher que jura, ura, aliás, homem que jura, mulher que chora, mentira pura. É assim, bebê. Vergonha, não acredito. Mulher que chora, homem que jura, a bicha explora. Maria, tô chocada, tô bege, tô translúcida, tô godê. Maria? Oi? Eu falei que tinha alguma coisa errada? Eu falei, eu falei que tinha alguma coisa errada. Agora você nem vai procurar mais o cara, né, Maria? Você é gay nesse sentido. Não, ele que mistério que ele vai ver. Se eu não vou fazer o escândalo quando vê o... Ué? Eu acho que você deve contar pra esposa dele. Mas você acha que ela conhece a esposa? Como que ela vai descobrir? Procura, vai saber. Hã? Se vira, você sabe onde ele mora? Tadinha, não deve saber nada. Mas como você sai com um cara dois meses sem saber nada dele, uai? Deve ter só o telefone do trabalho. Maria, tá me escutando? Gente, desligou. Olha, ela ficou pé da vida. A gente tentou... Ai, tô pé da vida. Ficou com vergonha, desligou, já era. A gente foi usada. Ah, isso acontece todo dia. O Bob. Oi, você já foi usado? Já. Eu tinha um namorado. Hã? Lá o Beirava, neurologista. Hã? Eu tinha 36, eu tinha 15 anos. Hã? Aí um dia ele me usou. É mesmo? No carro. E depois? Aí, eu fiquei chateado porque ele me levou pro motel. Aí eu briguei com ele, sabe o que ele fez? O que você te deixou no ponto de ônibus? Não, a gente tava numa estradinha de terra. E me jogou pra fora e me deixou lá, voltei a pé. Ô, dó. Demorei tantas horas pra chegar no bairro do Moroço, costando em Uberaba. Coitadinho, Evandro Santos. Você devia ter me ligado, tá? Mas você não insistia nessa época. Só me escreveu, só queria chorar. Porque eu já fui muito usado. Tá bom, então vamos tocar música aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais Missão Impossível. Missão Impossível, Jovem Pan. Secretária Eletrônica. Oi, meu nome é Luiz Fernando, queria mandar um abraço pra minha mulher e falar que eu amo muito ela, apesar de tudo, e eu quero que ela me aguenta por causa da cerveja. Te amo, beijo. Oi, Cacá, é a Gabi. Tô aqui pra dizer que te amo muito, que eu amo muito, muito, muito você. Um beijo pra você, pra Lígia e pro Christian. Secretária Eletrônica. Missão Impossível, Jovem Pan. Jovem Pan, Missão Impossível. Ó, a enquete dessa semana. Pra você que não pegou ainda, algum amigo seu ou amiga já tentou furar seus olhos? Já. Então. Mas acontece que choux soprou no meu ouvido, eu descobri, e hoje essa pessoa tá sem os três dentes na boca e dois dedos. Responde a nossa enquete. Já tentaram, mas quem tenta furar o olho sempre come os restos. Missão arroba jovempanfm.com.br, também pelos sites da Pan e pelo Twitter. E-mails, elogios nunca são demais. Por isso, enfatizo que todos vocês estão de parabéns pelo programa. Tá arrebentando com a concorrência. Deixei de ouvir a outra só para ter o prazer de ouvir Lígia Mendes e companhia. Ai, que gostoso. Gatíssima, personalidade forte e extremamente sexy. Com todo respeito, Lígia, seu namorado é um cara de sorte. Espero que não deixe ele escapar. A sorte não costuma bater nossa porta mais de uma vez. Desculpem, homens do programa, mas ela dá um toque todo especial. Faz a diferença com essa voz toda dela. Eu adoro essa voz. Não aguento mais ler esse e-mail falando de você. Deixa de ser fechoso e ler. Ninguém fala de você, não. De qualquer forma, parabenizo a todos pelo trabalho desenvolvido. É de alta competência e criatividade. Cada caso, hein? Mas nada que a equipe do Missão Impossível consiga deixar de resolver. O futuro de todos está fardado ao sucesso. Peço por gentileza que mandem um beijo para minha esposa, namorada e amante. O nome dela é Cleia. Ai, que lindo. E para o meu baby, Rafinha. Amo muito todos vocês. Beijos, beijos, beijos. Espero um dia conhecê-los pessoalmente. O Anderson Moreira, de Itacoaquecetuba. Valeu, Anderson. Boa. Você é pra lá de Guarulhos, minha gente. Ai, eu adorei. Obrigada, Anderson. Um beijo para toda essa família linda. Olá, Lígia. Meu nome é Zenaide, de São Paulo. Como é que é? Zenaide. Zenaide, larga do meu pé. Zenaide, de São Paulo. Adoro o programa, ouço sempre. Preciso de um conselho, Lígia. Meu esposo é um ogro. O que faço? Termina. Disse que nunca vai me dar flores, somente quando eu morrer. Nossa. Me faz carinho. Mas ele é engraçado. Me faz carinho, somente quando eu peço. Pode? Ele é de Capricórnio e eu de Libra. É tão romântico, Libreira, coitada. Um grande beijo para o Cristian e para o Bob. Fala para o Bob que eu adoro a voz dele. É a voz de homem decidido. Valeu. Aê, boa. Gostei, obrigada. Eu vou te dar flores quando eu morrer. Esse homem termina. Ninguém melhora assim, não. Um cara que fala isso nunca vai mudar. Só vai piorar. As pessoas são o seguinte. Tem as boas e as ruins. E com o tempo todas as duas vão ficar mais do que elas já são. Sabe, gente? Gostei disso. Mas é a pura verdade. Ou elas são boas ou são ruins e só vão aprimorar. Boa noite, Peopoli. Tudo bem? Lisa, Evandro e Bob. Caridade, né? Ouça o programa sempre. Ouça o programa sempre. Amo muito cada um de vocês. Esses dias via Lisa num programa de televisão que, meu Deus do céu. Cata demais. Catch so much. Não. Catch so much. Poderia me mandar um beijo, né? Claro que eu vou te mandar um beijo romântico. Esqueci, esqueci, esqueci. Tem uns problemas. Que o pessoal arranja aí. Que o pessoal arranja aí. Que nossa. Sem noção. Cacacá. Tem que ter muita cabeça pra aguentar e dar conselhos. Cacacá. Enfim, parabéns pelo sucesso, pelo programa e por tudo. Cacacá. Valeu, abraços. Cacacá. Maurício Zimenez é irmão da Lu. É a parte pobre da família, né? Bom, eu sou a Lisa. Irmã do Rom, filha do Rom. É. Lisa. Tenho 16 anos e meu namorado é o Tom, que tem 20 anos. Semana passada eu e ele fizemos amor. Mas aconteceu com o irmão dele e pulou o muro de casa. E ele e os colegas e pegou a gente na cama sem roupa. Nossa. E aí depois eles começaram a ameaçar, dizendo que vai contar pros nossos pais. E agora o que faz? Triste, hein? Que lama. A Lígia que mandou. Que lama. Que lama. Gente, agora, o que é o problema? Eles são namorados e estão transando, é normal. Os pais devem imaginar que eles devem ter uma vida sexual. Agora, escroto esse irmão com a molecada fazer isso e ameaçar o irmão. Eu me chamo na cara do meu irmão se fosse comigo. E ela fala assim, conta bem. Conta, conta, conta. Filho da mãe, manda contar. O máximo que vai acontecer, levou uns tapas e acabou, bebê. Ih, que bobagem. Bom, é isso. Mais e-mails daqui a pouco. Em intervalo rápido, já já tem mais Missão Impossível. Na Jovem Pan, Missão Impossível. De volta pra todo o Brasil, Missão Impossível. Evandro Santo, Bob Fernandes e Lígia Mendes. Aqui, mais uma vez. Aqui estamos, opa. O Walter. O Walter e também Rivan e Chapinha. O Chapinha lindo com seus olhos azuis. Walter o moreno de parar o trânsito. E Rivan, honesto pra caramba. E também na edição Pazinha. Todo mundo aí, ó. A equipe toda. Muito bem. Gente, ó, telefone, mais uma vez. Alô. Alô. Alô, quem fala? Alô, Fábio. Osório, na Grande do Sul. Fábio, beleza, cara. Você tem quantos anos, mano? 28 anos. Que delícia, mano. Você tem um metro e quanta, brother? Mano, um metro e setenta. Tá baixinho, brother. Pesa quanto, irmão? Eu peso setenta quilos. Ai, que delícia. Ai, é meu, é meu, é meu. É assim que você faz? Não, não é assim, não. Você que signo. Eu sou do signo de lembra. Ah, libra? Ai, complicado, filho de dia. Não gosto de libra. Balança, balança, que é de boca. Sim. E você causa quanto? 40 a 10. Ai, vem. Ai, te dou casa, comida, roupa lavada. E das looks? Você fala, seu demônio. Isso que é seu. E qual é o seu problema? Além de ser cantado pelo Bob. Mas, se não resolver o meu problema, é que você não sabe a proposta dele. É porque a coisa é complicada. Não, eu vou provar o meu problema é o seguinte. Foi abandonado, recentemente. Abandonado. 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 Abandonado, abandonado. Eu estava com uma garota durante 4 meses. A coisa estava legal, estava indo tudo certinho. Ela sai, inclusive, a coisa estava indo certinho. Agora, uns dias para cá, ela não tem mais me atendido. Não responde mais mensagens. E simplesmente sumiu. E aí, nem amiga, nem ninguém, dá uma informação. Aí, vamos ver. E aí, de repente, você está ligando para ela, a gente consegue resolver essa parada. Mas... Simplesmente me abandona não, cara. Olha, é incrível. Está todo mundo nessa. Qual que é mesmo o teu nome? É a história? Fábio. Lígia, a história não tem história. É a mesma. Só que agora é um cara. Então, repita. Resuma para quem pegou o problema. A mulher sumiu. A mulher sumiu. Agora é a mulher que sumiu. Terminou. São vários casos, eu falei aqui. São vários casos iguais. Só que agora é um cara. Vocês são muito cafona. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? A Lígia vai entender, porque é um ser superior. Mas você que é mais primitivo? Gente, chama... Síndrome do verão. No verão, você sobrevive àqueles que têm uns casos maravilhosos. Se o amor for meia boca, não resiste. Porque o verão vai chegando. Vai dar uma quentura. Vai dar uma quentura. A gente é o tal de viajar. Você vai para a praia. Para que você vai levar namoro meia boca na sua necessaire da Gucci? Você pode conhecer bofs maravilhosos, mulheres maravilhosas, gente incrível. Ih, se divertir, em vez de aguentar, gente mala sem alça, te puxando para baixo, criticando, pegando no pé, alugando. Não, gente, é só a gente que agrega. Você está apaixonado, cara? Eu estou bastante, cara. Estava legal a coisa. Eu achei que dessa vez ia dar certo. Tinha quanto tempo que estava rolando? Quatro meses. E como que foi assim? Ela sumiu do tipo, não foi nada. Essa realmente é a questão, né? A dúvida está toda em cima disso. Você foi na casa dela? Você foi na casa, ligou? Nada. E aí? Eu, por enquanto, já estou atendendo a base do telefone, né? Porque é o numerão mesmo. Chama, não atende. E aí, mensagem, não responde. Vamos ver o que acontece. Bom. Bom, vamos descobrir, né? Qual que é o nome dela mesmo? O nome dela é Jéssica. Jéssica. Ih, tem balena esses juros de gente, gato. Então ela arrumou... Acho que ela arrumou outro macho. Tomara que não, né? Gato, ela arrumou... Gato, isso tem cheiro de um outro homem. Ela está planejando a viagem de fim de ano. É, gato. Você entendeu? Porque, por exemplo... Essa viagem de fim de ano podia ser planejada a dois. Aí ela está incluída. Mas de repente você não é completa. Ela quer ferver com as amigas. Tem sempre uma amiga que fica biscute no verão. Tipo a amiga Abigail, que eu chamo. A amiga Abigail está sempre solteira, dadeira, fácil. Aí ela fala, vai menina, esse homem é besta, boba. Ela está engordando, ficando careca. Vou ferver, vou para a praia. Aí a menina termina com o namoro, meia boca e vai ferver. É assim a vida. Vamos ver. Fui cruel? Vamos ligar. Vamos ligar para a Jéssica. Vamos ligar para a Jéssica sim, tá? Espera aí, colega. No Missão Impossível ligou o Fábio à procura de Jéssica. É mais um daqueles casos clássicos que... Eles estavam de namorico há quatro meses e a Jéssica sumiu. Ele tenta ligar. Ele namorou há quatro meses e ele estava apaixonado. Não, ele está apaixonado. Ligou, mandou uma mensagem, deixou um recado e a menina perdida o total. Sumiu, 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 sumiu. Será que ela foi abduzida, chipada? Abduzida é boa. E se ela foi para a liquidação de sapatos, Lobotã e tal até agora? Mas aí nem eu ia ficar até agora. Onde é essa liquidação de sapatos? Como chama? Christian Lobotã. Para você, Lobotão. Eu não entendo. Veja bem, dá apenas para esclarecer como chama? Dá? Christian Lobotã. É aquele sapato que eu venho com a sola vermelha. Ah, muito bem. Quatro mil, cinco mil. Você acha que eu vou saber de sapato feminino? Pô, não dá, né, gente? Vamos falar com a Jéssica que a gente tem que ligar para a Jéssica. Será que ela vai nos atender? Será, será, será. Alô? Alô? Jéssica? Jéssica? Quem é ela? Jéssica? Ô, Jéssica é da Jovem Pan. Fala com a gente, querida. Missão é impossível, beleza? Beleza. É, irmã, beleza. Elija Mendes. Christian pior do pânico. É nóis. Do pânico na rádio. Tudo bem, Christian? E aí, belíssima. Só nas grifes, gata. Só nas grifes. Ah, isso, mas não. Passione, querida. Você tem uma ideia? Até o AB da minha empregada, a cordinha de ouro. De tão chique que nós estamos. Que bonito, que bonito. Que bonito. Ô, Jéssica, Jéssica. Que bonito. Oi. Você já ouviu o nosso programa? Já. Você sabe que tem a enquete da semana toda vez, né? Sim. A enquete da semana é o seguinte. Você abandonaria o seu parceiro, namorado ou namorada, sem nem dar satisfação? Você votaria no sim ou no não? Sim, se ele fosse um eco chato, eu faria isso. Então me conta tudo. O que que tá acontecendo? Ele não pagou esse mito, digamos, pra vocês, né? Pagou, ele tá na linha. Eu não acredito. A gente que espera. Fala com ela, rapaz. Ele é um chato vegetariano. Eu não suportei ficar com ele. Eu não sei como eu conseguir ficar quatro meses com ele. Querida, ele veio atrás porque o homem ferido sangra até no ketchup. Ele é vegetariano, ele não sangra. Demais. Ele só sangra de dor se ele ver matar aquela lagarta que tiver na folha de alface. Com certeza. Ele é um vegetariano purgante. Ele é ecologicamente chato. Conta, por que que ele é chato? Por que que você resolveu abandonar o raparigo sem ao menos dar notícia? Porque isso é uma trairagem. É, gata. É só não ir na churrascaria com ele. Você é vegetariano, caçama, não é? Não, não é. Ele é um eco chato. Sabe o que ele fazia? Guaranapo de papel a gente não usava por causa das árvores. Só guardanapo de pamo. Olha. É tipo, politicamente correto. É o rapaz ecológico. Demais, demais. E tomar banho junto nós dois? Nunca. Porque ele podia acabar a água do planeta. E pra tomar banho sozinho tinha que ser muito rápido. Nossa, tomar banho junto não pode. Ah, tá. Mas não podia, nunca. Mas peraí, gata. E só uma morada que não gosta de tomar um banho junto com o seu parceiro. Peraí, peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas ele era carinhoso, ele era bom de câmera, ele é educado, ele é culto. Não, ele se preocupava mais com o lixo do que comigo. Peraí, peraí. Você tá frustrada e revoltada. Vamos ser boazinha. Fala uma coisa. Qual é, quais são as qualidades deste moço, politicamente correto? Esse rapaz Greenpeace. Pra mim, nada. Ele era bonitinho. Podemos dizer que ele era bonitinho. Mas ele dava mais atenção pro lixo do que pra mim. Hum, mas ó, é importante dar atenção pro lixo. Pois é, por isso que eu converso com você. Eu concordo com ele, menina. Mas ele era demais. Ele era demais. Ele fazia eu acordar seis horas da manhã pra fazer separação do lixo. Isso é importante, fazer separação do lixo. Eu concordo com ele. Se um cara me acorda seis horas da manhã pra não fazer separação do lixo, eu falo agora. Abra a porta da minha casa e eu falo, vaza. Vaza. Tirei o lixo de casa. Eu já acordei. Eu já acordei. Bom, você tá falando que ele é chato ao extremo. O Fábio... Muito mesmo. Bom, o Fábio ligou pra gente por quê? Por que nós estamos te ligando? Por que ele quer falar com você que ele não consegue falar com você? Ele quer uma segunda chance. Aí, já não é... Escuta, deixa eu terminar. Aí, eu quero colocar vocês dois pra conversarem agora. E vocês se resolvam. Fábio, fala com ele. Oi, Fábio. Tá bom. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, tudo bom? Não, não tá tudo bem. Tá tudo ruim. Ah, mas... Ei, olha só. Tá bom vendo a gente pagar eu pagar esse mico? Não, primeiro de tudo... Se eu não tava te atendendo, se eu não tava te respondendo as minhas frases, é porque eu não te quero? Não deu pra te entender isso? Tudo bem. Na verdade, o que eu mais quero era uma explicação. O que eu mais precisava era... Varia a explicação. É um super ex-chato demais. Eu tô te perguntando isso. Você se preocupa com menos comigo. Você se preocupa com a árvore, com o lixo, menos comigo. Você tá se comportando sempre com uma criança. Calma, ouça um pouquinho. Não, não é. Eu concordo com o que tu faça. Mas tu faz demais. E tempo pra mim. Não tem o que era namorado. Tu fica comigo. Você é tempo pra ficar comigo. E tem atenção pra mim. Agora, agora ouça um pouquinho. Uma coisa só que tu tem que ouvir. Tudo isso que tu tá me dizendo, toda essa história aí, eu tenho certeza que o Christian, o Bob, a Lígia, o pessoal aí, tá tendo no meu ouvido outra história. Tem que falar a verdade. Eu não quero tudo por outros motivos. Esses motivos aí pra mim estão bretos e eu não consigo acreditar na outra história. Não. Jéssica, se fosse por esses motivos, a primeira coisa que tu tinha que fazer era responder uma mensagem pra mim, atender minha obrigatória e dizer pra mim mesmo. Ah, não te quero por tal motivo. E aí, pô, tu podia ver comigo. Tu podia mudar. Tu podia ficar diferente. Tu ficou quatro meses comigo. Em quatro meses tu não me falou isso, simplesmente abandonou. Não, tu não muda mais. Tu não muda mais. Eu ia adiantar te falar isso porque eu sei que tu não vai mudar. Eu tenho um jeito de ser assim. E não é eu que vou te mudar. Tu é assim que não vai mudar. É muito chato que eu não quero mais. Tu tá procurando que tipo de cara pra ti, Jéssica? Tu acha que um cara que tá mais preocupado com o meio ambiente... E a outra era um cara que me acompanha, que vai nas baladas comigo, que não tem gente que nem tu, que não, que eu possa ir no banheiro e usar papel higiênico em paz. Arrasado lá, condicionado do shopping 6. Eu tô um pouco atordoado com essa história toda porque eu tô achando muito esquisito, sabe? Eu tava imaginando um outro tipo de conversa, um outro tipo de resposta. Eu tô achando isso tão besta, sabe? Pegar e me dizer uma história dessa. Desça, desça tu. De fazer isso e eu ficava ainda só com isso. Alguém? Menina, menina, menina. Eu tive mais 9 de 4 meses contigo e foi muito. Tá, menina, eu tô ainda tão... Tá se comportando com uma criança. Eu tô fazendo isso também, tanto tempo como eu. Menina, escute, menina. Escute, menina. Escute, menina. É, escute uma coisa que eu tenho pra te dizer, entendeu? Se tu não quer mais, tudo bem. Eu, a partir de agora, também não te procuro, não vou te ligar. Eu acho que tu pariu comigo e não ter me ligado, ter dito pra mim e ter chegado comigo e dizer que tal e tal os motivos. Outra coisa, realmente, eu vou continuar lutando pelo planeta, eu vou continuar sendo... Tá certo, tá certo, cara. Escute, menina. Escute, escute, menina. Eu acho que é importante cuidar desse planeta, eu acho que é importante, eu estudo isso, é uma coisa que eu luto. Boa. Eu acho que lutei demais por ti, eu luto mais agora, agora eu já sei que eu preciso. Pronto, Fábio, pô, gostei do que o Fábio falou, gostei, Fábio, eu tenho que dar importância pro planeta acima, tá? Pra mulher também. Então vai cuidar do planeta e vai ficar sem mulher, se é isso eu quero, eu prefiro um homem e não cuidar do planeta tanto como tu cuida. Tá bom, procura esse homem. Olha, boa atitude do Fábio, certo? Porém, a Jéssica também fala bastante, né, você não acha, Christian? Ela chata, ela desinvestou a falar. Ela tem três píngulas discutindo a relação, muito chata. Pois sei você, meu, Cajão. Não sei o que eu vou ser. Vamos de música aqui no Missão Impossível, todo mundo engraçadinho hoje. Hora de mais e-mails no Missão Impossível, já mandou o seu, estamos a cá esperando. Parabéns pelo programa, vocês conseguem fazer com que as minhas horas extras fiquem bem mais produtivas. Já faz um bom tempo que ouço vocês, uma ótima noite pra vocês. Abraços, se cuida, Lucas Araújo Rodrigues. Essa é pra mim, gente, olha que gente podre. E aí, galera do Missão, tudo bem com vocês? Adoro ouvir o programa de vocês. Christian, você é um luxo, você poderia me passar o celular do seu amigo Murilo Mazer, né? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se o Murilo Mazer quiser, ele te passa o telefoneiro. Eu não vou te passar o telefone dele, bebê. Lígia, a voz mais gostosa e sexy do rádio. Bob, você é show. Christian, Gêmeos combina com quem? Combina com Libra e Aquário. Não combina com Virgem, que é o signo do Murilo Mazer. E posso falar, é muito bom. Beijos, Gabriel. Tchau. Oi, gente, que maldade. Eu vou ligar pro Murilo e falar isso. Oi, meu nome é Daiane. Adoro muito o Missão. Até acho que deveriam, até acho que deveriam, até acho que deveriam passar esse maravilhoso programa pra TV. Eu acho. Também. Daqui a pouco. Lígia, sua voz é muito sexy. O Bob tem o seu valor. Um real. E Christian, sou sua fã. Um real. Quase caí da cadeira da Lan House quando vi que você me segue no Twitter. Paga pau. Paga pau. Christian, descreve meu signo que é Virgem. Beijos. Virgem é higiênico, é prestativo, é metódico, é destornado, é ambicioso. Porém, Virgem na cama tem um lado B. Gosta de tapa, palavrão, pornografia, humilhação, submissão, meia e chulé. Adoro. Olá, queridos. Olá, queridos. Olá, queridos. Bob, sua voz me faz passar mal. Vai pro médico. Vai pro médico. Christian, quanto você calça? 41. Lígia. Ah, se eu gostasse. Brincadeira. Galera, curto demais esse programa. Adoro. Estou no trabalho, mas não perco. Mando um beijo para a Marina Conte. E beijão para o Mário Carlos, que eu tanto amo. Grande beijo, pessoal. Regis Stressor. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sim. Olha, eu adoro vocês. Eu queria muito assim dizer uma coisa. Vocês assim mudam, mas mudam muito a minha tarde. Uma hora esperando no ônibus. Eu peguei ele super lotado. É um saco. Passa quase duas horas em pé, o trânsito infernal. Aí eu esqueço muito de tudo, esquecendo de vocês. Vocês não têm noção. Melhor de tudo, meu, é que eu fico rindo sozinho no ônibus. Às vezes eu fico me olhando muito estranho. Eu fago uma mico. Aí eu falo, escuta Jovem Pan, vocês vão entender. Porque eu estou rindo, gente. Seus tontos. Riso. Ó, assim, parabéns pelo programa. Sucesso, mil beijos. Eu tenho prova. Hoje eu tenho que ser rápida. Natália Magalhães de Olinda, Pernambuco. Ai, sem esquecer o Carnaval de Olinda. Começou, tá? É o melhor do mundo. Beijo. Viva a tapioca. Ai, ai, ai. Bom, intervalo rápido, já já tem mais. Pra todo o Brasil, Jovem Pan, Missão Impossível. Então, Evandro Santo, tem mais ligação aqui. Seria um outro homem com algum problema? Sim, enquanto o liso faz... Alô. Alô, quem fala? Alô, eu sou o Breno. Breno, oi, Breno. Bele, cara. Aqui tá... Breno, oi. Você tá falando de onde, bebê? Então, Cris, o que acontece é o seguinte... Não, 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 não. Você tá falando de onde? De onde você fala, bebê? Osasco, São Paulo. Osasco, que delícia. Você tem quantos anos, meu gatinho? Eu tenho vinte. Que buzuzu, você tem um metro e quanto? Um metro e sete e cinco. Você pesa quanto? Sessenta e seis quilos. Qual o tamanho do seu pé? Você calça quanto, bebezão? Quarenta. Que bonitinho. E qual é o seu signo? Ouro. E você é cut ou uncut? Ouro? Esquece, qual é o seu problema? Ninguém vai entender isso, Evandro. Você tem que explicar quando se perguntar, Evandro. Tá, deixa pra aula. Eu namorei uma pessoa durante um ano e meio. Essa pessoa é de que sexo? Masculino ou feminino? Feminino, claro. Ah, então, porque quando alguém fala namorei uma pessoa, é que são gays falando que namoram alguém sem querer falar que é um homem. Então, namorei uma mina. Repita comigo. Namorei uma mina. Namorei uma mina. Diga isso aí. Então, voltando. E esse cara? Namorou uma pessoa. Ele não quer falar que é uma mina. Olha aí, ó. É uma mulher sim. É uma mulher sim. Ah, não é uma mina? É. É. E aí? Aí, eu namorei uma e meia com essa pessoa. Quando eu morava no interior. Ótimo. Ó, pessoa. E aí? Quando eu morava no interior. E comecei a namorar em 2009, o começo. E agora, em 2010, eu estive aqui, morado de cidade. Montei pra São Paulo. A gente manteve o relacionamento à distância durante cinco meses. Mas o que aconteceu é o seguinte. Como era à distância, ela começou a me impressionar muito. Quero saber onde eu tô. Quem eu tô. O que eu faço. O que eu acho que eu vou chegar. E isso que realmente começou a me irritar. Foi quando eu decidi terminar com ela. Por causa disso. A gente sentou, conversou. Ela deu um escândalo lá frente de casa. Ela chamou atenção dos vizinhos. Os vizinhos que eram na rua. Eu fiquei com muita vergonha. E acabei terminando com ela. Ela deu a barra de som. Isso. Bafão. E aí? Aí eu terminei com ela. Bafão. Depois de um mês, eu senti a falta dela. Bafão. E aí? Aí ela veio pra São Paulo. Lá passei duas vezes. A gente ficou junto com o seu namorado. Tivemos relações sexuais. E a partir daí eu percebi que ela era uma mulher que eu queria dar pra minha vida. Bafão. E aí? Aí o que aconteceu? Eu pedi pra ela voltar. Ela falou, eu volto. Depois de uma semana, ela terminou comigo de novo. Achei gostoso. E aí? Aí acontece o seguinte. Eu ligo pra ela. Ela me conhece no catamão. Me chama de otário. De babaca. Fala que tem dó de mim. Eu sou um coitado. Fico com ele atrás dela. E aí? O que mais? Aí é o seguinte. Um dia, deu uma briga muito feia. Aí eu parei e conheci. Eu falei, Breno, não consigo. Você não precisa disso. Você não precisa dela. Você disse pra você mesmo no momento. Eu comigo. Entendi. Aí depois de duas semanas, ela veio atrás de mim. Falando que eu tava com saudade de quem me ama. Nossa. Aí eu falei pra ela. Ah, você tá com saudade? Me ama? Vamos tentar conversar. Ela falou que não. Que ela só faz isso pra me provocar. Pra fazer eu sofrer. A mulher é doida, hein? A mulher é doida. Bipolar. Completamente. Ela faz isso pra mim. Ela sabe que eu gosto dela. Quando eu decidi um basta nisso, ela veio atrás de mim. Eu falei, vamos tentar conversar. Ela falou que não. Então olha a louca que você correu atrás. Ela te humilhou, te humilhou. Acabou com a sua autoestima. Te deixou pra baixo. Triste, chateado. Sem saber como sair do fundo do poço. E aí você falou, eu dou um basta nisso tudo. Eu, eu mesmo e Irene. Aí ela te procurou de volta. Você foi aceitar. Ela falou, é brincadeirinha. É, ela começa, eu ligo pra ela e ela fala, não. Começa a me mostrar de novo. Falar que eu sou otário, que eu sou um bobo. Que eu tenho, que tem dó de mim. Ela chegou inclusive e falou pra mim o seguinte. Tinha nojo de mim. Que ela faz isso só pra eu ver o sofrendo. E que se eu fosse esperto, eu deixava de ligar pra ela. Pra ela sentir minha falta de novo. Se você foi esperto, você me daria o seu telefone. E eu ia te fazer sentir novas emoções. Você nunca mais ia querer saber dessa ostra em sua vida. Gente, que pessoa é louca. Você tá entendendo? Você deve ter um espaço pra meninas te deixar tão triste. Que você tá triste até agora. Menino, você é tão bonitinho. Eu queria saber dela, por que ela faz isso. Porque se ela realmente fala que me ama, ela deveria voltar. A gente vai... Eu queria ver por que ela faz isso comigo. Porque eu não entendo por que ela faz isso. Posso falar? Posso falar agora uma coisa, opinião minha? Eu sei também. Gato, deixa eu te falar uma coisa. Independente de qualquer coisa, as pessoas, elas têm personalidades. Por exemplo, a Lígia é uma mulher muito independente, feminista. O Bob é um brincalhão, um fanfarrão. Eu sou cínico e debochado. Não tem um cara cafajés que pega todas, que fica enrolando menina? Eu conheço assim, cara que tipo, tem uma menina, sai com outro cara e tem uma outra menina. E brinca com os três. Tem mulher que também é cafajesta. Tem mulher que gosta de ver o homem sofrer. Tem mulher que gosta de fazer o homem chorar por ela. É porque faz bem pra ela. A mulher é cafajesta. E você gosta de uma mulher cafajesta. Ela até deve ter gostado de você no começo. Mas aí depois que ela te ligou e terminou, você acionou o modo cafajesta. E ela vai fazer isso com você várias vezes, porque ela é o quê? Cafajesta. Você tem que se ligar. A gente vai ligar pra ela pra ela te falar o que você quiser, só porque eu ganho pra isso, entendeu? Mas o que eu acho mesmo é que ela é uma insegura do caramba e fica aí transferindo tudo pra você. Porque ninguém precisa diminuir o outro pra ficar se achando grande, não. Tem nojo de você, tá louco? Tem nojo, ela tá falando o contrário. Eu acho ela muito insegura. Vamos lá, vamos apressando essa menina. A doida. Tá achando que é? Ô, Breno. Qual que é o nome dela, Breno? Jéssica. A Jéssica. Olha o nome, nome de guerra, né? Nome de pobre, nome de chá. Nome de mulher que dança na noite agora, Jéssica Bolão, olha essas coisas. Ô, Breno, deixa eu te falar uma coisa, bem. E aí você fica triste, você chora, porque você tem uma voz de rapaz determinado. Você tem cara de quem pergunta... Mas ele tá com uma voz de quem tá muito triste, puxado pra baixo. Você tá triste, Breno? Tô, tô muito fechado, porque eu quero saber o que ela quer explicar tudo isso. Não, essa menina é âncora. Que signo que é o seu mesmo? Touro. Ah, ixi. Touro adora mulher complicada. Bom, a gente vai ligar pra ela então e ver o que ela quer com você e te defender, tá bom, bebê? Certo. Beijo. Beijo. Vamos de música e a gente vai ligar. Deixa eu dar deixa. E agora, daqui a pouco a gente volta com o caso incrível, maravilhoso do Breno. Vai fazer você chorar, não? Sai daí, agora vamos de música. Jovem Pan, Missão Impossível. Bom, ligou pra gente agora há pouco o Breno de Osasco. De onde? Osasco. Again. Resumindo... Lá perto de onde eu trabalho, vamos. Resumindo rapidamente o problema dele é o seguinte. Tem uma mulher que ele adora, como ele disse, uma pessoa que ele adora, aí eles brigaram, aí eles voltaram, ela diz que ama, depois diz que odeia, enfim, ela tem uns momentos de loucura, como a Lígia disse, né? Parece que você ia falar como a Lígia tem, né? Não, você também. Como a Lígia Mendes. Ela seria bipolar? Eu acho que ela é tripolar. É um pouco insegura. Pra quê? Pra quê? Conta pra gente! A menina precisa humilhar o cara pra falar que ela não quer mais ficar com ele. Ela não pode simplesmente falar, escuta, não rola mais, não quero mais. Então vamos, vamos saber o porquê, o porquê, os porquês dessa história. Mas porquê? É, e o Breno tá, o Breno que tá mais curioso, né? Pô, ele quer saber porquê isso, porquê disso, porquê, porquê ficar judiando do rapaz assim? Aí a menina, gente, vocês não tão entendendo. Aí ele termina, ela termina com ele, ele corre atrás, fala que ama, ela fala mal dele pra todo mundo, que ele é um pobre coitado, ai que preguiça, não aguento mais que ele é um usão, que ele é um usão. Bom, aí o cara some, gente, tenho que ter amor próprio, nunca mais procuro essa garota. A menina vai atrás dele, ai, queria falar com você de novo, olha o que a menina é louca, no que o cara falar, ai, vou te dar uma chance, ela diz, não, não quero, era tudo brincadeirinha, a menina é doida, tipo, faltou, foi remédio na casa dela, eu acho. Se fosse uma sapatã, podia dar uma surra nessa menina, levar os dentes dela pra ela ser tonta, é porque até a lei Maria da P, mas se fosse o caso de mulher com mulher, vamos falar com ela agora. É. Vamos ligar pra ela, é a Jéssica, alô? Alô? Jéssica, tudo bom, querida? Não, não é a Jéssica, é a mãe dela. Oi, mãe da Jéssica, será que você poderia chamar ela pra mim, por favor, minha querida? Quem gostaria? Evandro Santo ou o Christian Pio do Pânico ou do Pânico na TV? Aguarda só um minuto, deixa eu ver se ela tá chegando, ó, só um minutinho que ela tá chegando do serviço. Obrigado, bebê, obrigado. De nada. Alô? Oi, Jéssica, sua louca, tudo bem? Tudo, quem é? Christian Pio do Pânico, Evandro Santo, tudo bom? Alô? Jéssica? Jéssica? Ô, Lígia, fala também alô, acho que ela desligou. Alô? Ô, Jéssica? Jéssica? Já era? Minha mal educada, né? Já era, desligou. Vamos ligar de novo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Depois eu vou falar... Ô, Breno. Oi. A última chance, hein? Bem, ela é muito mal educada. Escura ela também. Espera aí, vamos ver, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, deixa eu falar. Alô? Alô, por favor, a Jéssica? Ô, Jéssica, você desligou, né? Ei, Jéssica, é a Lígia, a Mendes, tá boa? Tudo bem. Você tá ocupada? Não, pode falar. Fala com a gente um minutinho. Jéssica... Hã? É do Missão Impossível da Jovem Pan, conhece? Não. É o programa nosso. Já viu o pânico, bebê? Sei, eu sei. Não, ela tá sabendo. Jéssica, me conta uma coisa. A gente tá ligando, porque tem um... O nosso programa chama Missão Impossível, e a gente soluciona casos amorosos ou familiares, bom, tudo que tem a ver com o coração, Jéssica. É, eu sei, eu conheço. Ela conhece. É, você tava dando um miguel. Bom, tem um menino que você... Então, você deve tá sabendo, por isso que você falou que não conhece. Eu devo tá sabendo, só que eu não queria nem ouvir. Mas por quê? A gente sabe o que é que eu queria entender? Primeiro me fala só se é verdade ou se eu tô ficando louca. Ele me contou o seguinte, que ele era super afim e tal, aí terminou. No que você terminou, você falou, pelo amor de Deus, é um chato, não sai do meu pé, pararamããããã. No que ele sumiu, você voltou a procurá-lo. No que ele te recebeu, de peito aberto, óbvio, mega afim de você, você falou, ai, querido, brincadeirinha, só queria curtir com a sua cara. Isso mesmo. Isso é verdade? Isso é verdade. Por que você fez isso? Porque ele terminou comigo num sábado, às três e meia da manhã, depois de chegar bêbado de uma festa, enquanto eu tava em casa dormindo. Então, eu não quero. E não, como foi que ele fez? Porque eu tô adorando, então agora eu quero saber, eu quero mais aquele som. Peraí, Jéssica, peraí, deixa eu entender. Aí ele pegou e mudou de cidade, aí depois você ficava preocupada, porque homem quando muda de cidade, no mínimo ele ia pra balada, não ligava pra você, sumia, você ligava, dava caixa de postão. É mais ou menos essa a história? É, mais ou menos isso. Aí depois uma hora você cansou e você deu o troco. Dei o troco. Qual é seu signo, coleguinha? Como? Qual é seu signo? Libra. Eu tô gostando da Jéssica também. Ah, faz mais, Jéssica. Não, porque do jeito que ele falou, Jéssica, eu simplesmente tava horrorizada com você, de achar um mega má. Do má, tipo, por que que ela tá judiando do coração dele? Não, mas foi assim a história. Então a história é que ele foi um mega sacana, espertinho, e depois você só deu o troco. Lízia, pode falar? Ah, não, agora eu quero que você fale, porque como assim? Você enganou nós três, nos convenceu a ligar e a insistir pra falar com ela. Eu ficava em casa, na internet, falando com ela. Eu ficava em casa, na internet, falando com ela. Todos os finais de semana, quando eu estava aí, vindo junto com ela. Então como que você chegou? E quem que é essa pessoa, então, que chegou às três e meia da manhã, de madrugada, bêbado? Eu não cheguei às três e meia da manhã. Foi porque a gente tava separado. Eu cheguei em casa às seis horas da manhã, porque meu carro foi guinchado. Eu fiquei na rua. Ela ligou pra mim. Eu estava na rua. Eu estava voltando pra casa de a pé. Ela falou que ele tinha saído, que ele estava bêbado. Quando você estava bêbado, meu carro foi guinchado e eu não tinha como voltar pra casa. Gente, por favor, me deixa em paz, gente. Manda ele pra um sanatório, qualquer coisa precisa. Ninguém aguenta mais ele. Eu tenho outro já e ele não me deixa em paz. Mentira, porque sua mãe me entregou. Eu liguei pra sua mãe e sua mãe falou que é mentira. Olha, mas de qualquer maneira, cada coisa dessa que você tá fazendo, ela vai tomar mais bode de você ainda. Jéssica, eu posso falar uma coisa? Ele podia deixar em paz. Jéssica, ó, eu tô aqui. Rede Nacional pedindo pra você voltar. Não volto. Você não quer voltar? Ah, então vamos tentar e conversar, então. Vamos tentar e conversar. Eu não volto. Não tem dessa. Cara, ela não quer você. Ela tem direito de não gostar de você. Ai, olha, o pior que eu posso aparecer agora, sabendo, imaginando que você tá sofrendo, eu só posso ter certeza que você fez alguma coisa. Porque nenhum homem, na face da Terra, ia estar se submetendo, ela tá pedindo tanta desculpa assim, falando volta comigo, volta comigo, e ela falando tanto não volto, não volto, não volto. Se você fosse o melhor namorado do mundo. Alguma você fez, ó. Mas agora se ela voltar, é por causa do programa. Eu tô querendo que ela, nem pra voltar, mas eu sentar na minha frente e conversar. Não quero, não quero. Porque falar por telefone, é que ela sabe que eu quero conversar com ela, fala que não quer me ver. Ou seja, ela tem medo de olhar na minha cara e falar comigo. Ela não quer falar comigo. Pera, 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 pera só pra aqui, menino, deixa eu te falar uma coisa. Ela, a Jéssica, ela tem o direito de não querer ver você, ela tem o direito de não querer falar com você, ela tem o direito de dizer não. Se ela conhece, se ela tá com alguém ou não, é um problema dela já. Ela tem o direito de seguir com a vida dela. Acabou. É triste pra você, eu sei o que é gostar de uma pessoa. Não, é, eu sei o que é, mas é o seguinte, eu paro de ir atrás dela e depois ela vem atrás. Não, não, não tem dessa não. Então peraí, então peraí. Foi assim, foi duas semanas que você ligou pra mim e falou, meu, te amo, tô com saudade. E aí, eu sou o que pra você? Você fica brincando comigo assim? Eu sou um coitado. Aí, ó. Ô, Breno. Oi. Ó, não vai dar em nada. Breno, nós conseguimos colocar ela pra falar com você, mas não vai adiantar. Você tá precisando de tomar um frasco de vergonha na cara e outro de amor próprio. Não deixa ninguém também fazer isso com você. Até pra reconquistar uma pessoa, a gente tem que ter estratégia. Então esse jeito não vai somar nada. E é melhor a gente não ficar falando isso aqui com ela ouvindo, que só vai ser ruim pra você. Então, beijo. Me liga mais tarde. Que a gente conversa sobre isso. E agora, Jéssica. Oi. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Putz. Que firmeza, mano. É. É que se faz, é que se faz. Eu acredito também nisso. Exato. Obrigado por atender a gente, hein, Jéssica. Beijo. Beijo, valeu. Falou, Breno. Até mais. Falou, até mais. Tchau. Pronto. Ai, gente. Toda vez tem aquele, ai, Bob. Então, ó. Ai, Bob. É. Por mais que possa parecer um pouco mal, um pouco não tão a ver com a minha personalidade, de vez em quando, quando eu vejo a mulher dando muita risada, assim, eu acho ótimo. É, deve ter uns motivos dela. Certeza. Com certeza. Ela não ia estar falando isso. O cara não ia estar nessa peleja, porque ele é um santo e ela é má, né? E ele gosta de sofrer. Então, tá, ela é sádica e ele masoquista, aham. Missão Impossível, hora de música aqui na Pan. Missão Impossível, Jovem Pan, Enquete Continua, Algum Amigo. Tá muito sexy. Ok, obrigado. Não é você, não. Obrigado. Obrigado. É um foco, uma capivara de rosa choque. Obrigado, querida. Algum amigo ou amiga sua já tentou furar seus olhos? Vários, vários. Sempre tentam, mas meus olhos continuam lindos, verdes e o problema é delas. Manda aí. Missão arroba jovempanfm.com.br, também pelo site da Pan e pelo Twitter. Ouça o programa sempre. Lígia, você é um pecado em pessoa. Ai, delicious. Bob, você é o cara, mano. Cris, você é a oitava maravilha do mundo. Thank you very much. Henrique. Ai, gente, eu adorei delicious. Fala que eu sou delicious de novo. Delicious. Henrique. Delicious. Lish Delicious. Lish Delicious. Lish Delicious. Lish Delicious. Lish Delicious. Aliás, eu tenho vindo a Fergie sozinha, assim, Black Eyed Peas. Lish Delicious. E aí? Lish Delicious. Lish Delicious. Cristian, são duas pessoas aqui no e-mail, né? Evandro, você manda muito bem. Tipo, sério, bagunça. Cristian, você é o maior comédia. O médico e o monstro, eu sou, né, gente? Vamos lá. Ai, eu sou a médica louca. Todo mundo tem um pouco. Alô. Oi, pessoal, eu sou o Eric Rodrigo. Tenho 16 anos e sou de leão. Ai, repete isso. Como é que é? Olá, pessoal. Eu sou o Eric Rodrigo. Tenho 16 anos e sou de leão. Ká, ká, ká. Aracaju também é o lugar de onde eu vim. E se eu quero falar que eu amo muito, muito esse programa, que aqui faz muito sucesso. Ai, por favor, eu tenho que falar como tá escrito sucesso. Eu ouço só. F-U-S-E-C-C-D-I-L-E-A-O. Sucesso! Entre os meus colegas. A gente, nossa. Deixa com o CH. Deixa com o CH de sair. Deixa não, vai estudar. Pra escutar. Em vez de escutar. Ele quer aparecer. Pra escutar vocês. Ele forçou, né? Ele quer aparecer. Amo demais vocês. Manda beijos pra mim, pra toda a galera. Lili, amo você demais. Sou chonadinho. Você, ká, ká, ká. Meu tonto. Chonadinho. Oi, Lisha. Oi, Cristian. Adoro Missão Impossível. Dou muitas risadas com vocês. Vocês são sempre gente sensacionais. Se vocês mandassem um beijo pra mim. Taimara. Belém do Pará. Repetindo. Taimara. Mais uma vez. Taimara. Um, dois. Um, dois e... Vamos transformar em Leoa! Então, depois da transformação, a gente volta rapidamente. Já, já tem mais Missão Impossível aqui pela rede Jovem... Missão Impossível. Já voltamos com mais ligações desesperadas, talvez. Alô. Alô? Quem fala? Emília. Emília! Emília, Emília, Emília! Nossa, coitada. Todo mundo já deve ter feito isso com ela. Emília, Emília, Emília. Pega fila, pega fila, pega fila. Fala, Emilinha. Tudo bem? Conta pra gente, Emília. De onde você tá falando? Perdizis. Perdizis. De São Paulo, meu. Super bom. Patrô, saiu? Oi? Nada, minha. Desculpa, desculpa, desculpa. Conta aí, com os cuidados. Quantos anos você tem, Emília? Ah, vinte e dois. E a sua altura? Um e setenta. Setenta. O seu peso, Emília? Cinquenta. O seu signo, Emília? Câncer. Emília, conta pra gente. Câncer não. Câncer não. Mais oficina. Câncer não. Emília, conta pra gente. O que vamos solucionar a cá e agora, amiga? Então, eu tava namorando com carinha. Isso acontece. Há quatro meses, o Rodrigo. Isso que dá namorar carinha. Tem que namorar um homem. Isso mesmo, um homem. Pra começar. Um menino. Então, o Rodrigo. Rodrigo. Fazia quatro meses. E, tipo, ele me largou, sem dar muitas explicações. Eu não entendi nada. Enjoei. E eu queria uma ajuda pra ele entender o que tá acontecendo. Hoje é o dia da humilhação, né? Não, hoje é o dia dos casos, os perdidos. Todo mundo deu um perdido em todo mundo hoje. Aí, liga aqui pra... Oi, eu nunca vou comigo. Hoje é o dia da humilhação. Tomei um pé na bunda, mas eu quero passar um pouco mais de vergonha. Implorar um bocadinho mais. Eu dou coisa melhor que perdido nas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, bem. Se um cara te dá um perdido, você arruma uma amiga tipo eu e sai com ela. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, menina, é que a gente é bem muito bem pago pra isso. Pensa comigo aqui. Pensa com o meu zíper. Pensa com o meu jeans de John John. Deixa eu te explicar uma coisa, neguinha. Ah, o rapaz sumiu. Sem dar muita explicação. Ele sequer se importou com a sua opinião. Sequer. Sequer se preocupou com o seu bem-estar emocional. Ele simplesmente pegou e te deixou de lado. O que você quer insistir em ouvir um não, um fora, uma cruel verdade em rede nacional? Não, mas eu prefiro particularmente saber o porquê ele me deixou do que... Porque ele não tava mais afim e não quis falar porque ele é covarde, bebê. Mas ele não terminou comigo. Ele simplesmente começou a não me atender mais, não responder mais as minhas mensagens. Então eu ligo pra casa dele e ele nunca tá... Eu acho isso coisa de covarde. Eu quero que ele diga na minha cara por que ele tá terminando comigo. Mas, gatinha, vocês mulheres têm essa mania. Você já não entendeu o recado? Pra que você vai perder tema desse bof, bebê? Não, não entendi. Eu preciso saber o porquê. Gatinha, verão, tá aí. Põe essas pernas de fora. Eu entendo tudo por que você... Mas você promete uma coisa pra mim? Do fundo do coração? Você não vai voltar pra ele, não. Não, eu vou matar toda a sua vontade. A gente liga, a gente passa todas as perguntas, questionário. Se põe teto a teto. O bicho vai pegar. Mas, nunca mais na sua vida você vai fazer isso por causa de homem nenhum. Que não dá esse tipo de besteira, eu te juro. Isso que você tá fazendo agora, você vai se vergonhar mais tarde. E se ele morreu? Ai, tomara. Antes ele do que eu. Já vai tarde. Oi, Emília. Oi. Qual que é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, então tá. Vamos lá, a gente pega já o telefone do Rodrigo. Vamos ligar pro Rodrigo, mais um sumido aqui, né? A gente pode chamar ele de narizinho? Não, é Rodrigo. Então, toca a música, a gente já já volta ligando para o Rodrigo. Tinha um amigo meu lá em Belo Horizonte que eu apelitei, ele era narizinho. Mas ele não gostava do sítio do Pica-Pau-Maré. Jovem Pan, Missão Impossível. Esse caso é o seguinte, mais uma pessoa aqui pedindo ajuda pra encontrar um cara que saiu fora de um relacionamento. A Emília de Perdiz, em São Paulo, teve esse problema com o Rodrigo. O Rodrigo ficou com ela quatro meses e aí sumiu. Sacuindo, avul. Hoje é o dia do perdido, viu gente? Hoje é o dia do bateu, levou e eu quero é mais. Hoje é o dia do tembalê nesse jiu-jitsu. Então, vamos ligar pro Rodrigo agora. Alô? Alô? Oi, Rodrigo. Aqui é do elenco do sítio do Pica-Pau-Marélo, tudo bem? Tudo. Ah, a gente quer saber... O que você tá falando? Nada, a gente quer saber se a cuca te pegou. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega do lado. Você tá falando ao vivo no programa Missão Impossível, número um, Rádio Jovem Pan. Aqui é a Ligia Mendes. Tem Christian Pior, tem Bob Fernandes. Oi. Tudo bem com você? Ah, tá tudo, tudo bem. A gente quer saber o seguinte, a cuca te pegou ou por que que você sumiu de Emília? Ai, meu Deus. Não rir não, retardado. Ela tá rindo de quê? Rir pra quê? Você sabe, rir por agora mesmo, que daqui a pouco é show. Rir não, sabe por quê? Porque você largou a minha na mão, não falou nem tchau, não deu um dinheiro, não falou nada. A moça tá achando que é ruim de cama, a moça achou que tem papo. Deixou um cheque na cabeceira. É, você não fez nada, você simplesmente fugiu covardemente. Peraí, peraí, cala a boca que eu vou falar. Se fosse comigo, eu juro que ia infernizar sua vida. Eu ia arracar seu dedo, eu ia acabar com você. Mas como não é comigo, eu só tenho que mediar a coisa. O que aconteceu, demônio? Então, eu tenho um pequeno problema com ela, que eu não gostaria de falar. Ah, mas agora vai ter que falar, porque... Já entrou no ar, agora você vai ter que abrir o jogo. Fala, 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 vai ficar só em troxinho. F*** frouxo. De quê? F*** frouxo. Não entendi. É uma violência. Nossa, é o Evandro. Ele tava falando isso agora, que ele é gasoso. Ela morre de gases. Ela p***a muito, em muito sentido. É horrível. Que noxo. Credo. Ai, credo. Para. Pera, pera, pera. Mas o que? Ela tem o que? Ela tem problema disso. Mas é só dar pra ela sua ração. Não, pera aí, pera aí. Paniquete, pera aí, pera aí. As paniquetes têm muito isso também. Porque elas com muita proteína, muita clara de ovo. Qual que sacanagem destruindo as paniquetes? É verdade. Não tem nada a ver, Evandro. Eu que balho muito, sou a pessoa um tanto quanto gasosa. Hoje estou gasosa. Eu não tenho nada disso. Eu tenho proteína. Eu também não tenho problema, não. Ô, Bob, você é uma bolha de p*** boa. Não tem nada a ver, para. Você fica aqui com bola de ferro pra gravar. Então, assim, deixa eu te falar uma coisa. Mas fora isso, ela não era carinhosa, ela não era gostosa. E como é que ela soltava pum na sua frente? Que moça-mã educada, gente. Eu nunca vi isso também. Cadê a rolha emocional? Escapou. Não, é que foi assim. A gente saiu uma vez no restaurante. E a gente estava comendo tudo. No restaurante? No restaurante. Eu estou com vergonha desse assunto. A gente estava comendo comida japonesa. Temaki, sushi, essas coisas. E ela ficou soltando pum com isso? Aí ela comeu algumas coisas e falou que estava passando mal. Eu falei que tudo bem, que é normal. Porque eu não sabia, era o primeiro encontro, eu não sabia se ela já comia isso, né? Ela falou que não. Tudo bem. Só que aí, daqui a pouco, começou a subir um cheiro bem do lado dela. E ela disse que era ela mesmo. Ela confessou, confessou. Tipo o quê? Ela estava com a mão amarela? Ela mostrou a mão amarela. Ela confessou. E assim, né? Mas confessou como? Você olhou pra ela e falou assim, que que é isso, esse cheiro? Fui eu, né? Gente, foi uma coisa meio estranha. Ainda pra primeira vez que a gente sai junto, né? Eu largava ela lá na hora, se eu fosse homem. Eu falava, eu vou no banheiro. Gente, mas dependendo da alimentação, a pessoa pode ter um problema gasto intestinal. É problema dela. Vai soltar pum com a rolha. Então, aí eu fiquei com vergonha, né? E aí a gente foi levando, né? Foi levando, foi levando, a gente ficou... Nada do sexo, ela soltava pum também? Eu também. Putz, aí não dá, aí não dá, hein? Ai, que nojo. Aê, Rodrigo, é difícil, hein? Ai, você traz ela... Mas como é que é, né? Fica mais um pouquinho? Peraí, ela é a verdadeira... A verdadeira boneca inflada. Boneca inflada. Bom, Rodrigo, ela pediu pra gente ligar pra você, porque ela tá na linha e ela quer saber por que que você sumiu, então você vai ter que dizer isso agora. O melhor conselho, vinde de morta, amiga. Fala nada não, vinde que caiu. Vinga, bebê, desliga. Boneca inflada. Alô? Ô, Emília, não faz a desentendida, não. Faz a luta. Tá todo mundo te ouvindo, amiga? Não, um pouco. Tão me ouvindo? Sim, Emília. E o Rodrigo tá na linha. Rodrigo, você é ridículo. Você ficou comigo há quatro meses. Realmente, isso acontece. Eu tenho um problema. Ele sabe. E, tipo, falou que isso não era um problema. Você vê essas suas mentes. Porque isso é constrangedor pra mim também. É um problema. Eu tenho que evitar alguns alimentos, algumas coisas. Não, mas o que que acontece? Pra mim, foi uma coisa muito... Não, isso foi algo muito bizarro. Pra mim também. Não, mas bizarro é você. Tu me fala, ó. Eu não consigo conviver com o seu problema. Eu é mais mágico que você na hora de admitir que eu tinha um problema. Não, sim, eu entendo. É que eu não achava que era tão grave assim. Aí depois que eu percebi que era muito grave. Ah, não é tão grave assim, vai. Emília, Emília. Não é tão grave assim, gente. Por favor, é um... Posso dar um conselho aqui, Emília? Qual? Coma flores. Apenas flores. Não, agora é sério, Emília. Você já foi no prócter, no gastrointestinal, pra ver o que acontece? Eu já fui. O que que ele falou que era, bebê? Porque eu tento fazer dieta e você acaba comendo um pouco mais de fibra. Então eu já falei. Ah, não. Tem dó, Emília. Aí vamos falar nós duas, de mocinha pra mocinha. Não pode isso não, amiga. Não pode ficar soltando o pulmão. Esse negócio... Imagina que mico... Se alguém vira pra mim... É incontrolável. Eu sei que é nome do caso. Ó, se um cara... Imagina. O médico já me disse que faz mal. Segura ele. Olha só. Mas eu tenho um problema. Vou no médico. O cara vira e fala, você comer isso, você vai fazer... Nunca mais na vida come o negócio. O que que tá... Onde que não ficou esclarecido pra você? Você prefere ficar soltando o pulmão do lado do namorado? Mas não, não, não. Imagina se eu vou levar ela pra conhecer meus pais e te usar. Pera aí, gente. Eu fico triste. Eu acho meio problemático. Porque, tipo... Não, eu fico com vontade de rir. Não é, não é, não. Porque o problema... É um problema sério, mas aí... Não tem esse problema, tá bom? Então, mas ó... Se ela já procurou médico, aquela história. Se você não come isso, não vai comer. Eu procurei o médico. O médico falou que faz mal segurar. Então, mas... Não são determinados alimentos que... Que ocasionam? Tem alguns alimentos que eu tenho que evitar. Então, pronto. As fibras, iogurte, essas coisas. Eu tento evitar, mas eventualmente sai. Ah, Emília. Olha. Aí é triste, hein? Eu acho que tem que cortar de vez, né? Ô, Evandro. Olha, foi o médico. Já tem a solução pro problema. É, gata. Vai tomar algum remédio, alguma coisa assim. Eu acho que quem gosta, cuida e tenta aceitar, sabe? Se ele gostasse de mim, ele ia entender que é um problema que eu tô tentando resolver. Ele não ia simplesmente desaparecer. Acho que ele não foi homem insuficiente. Você não volta atrás, Rodrigo. Não, a gente já conversou sobre isso. E eu tô disposto a manter um relacionamento com ela. O problema é que... Na primeira noite que a gente saiu junto, ela me falou do problema todo. E você é tanta coisa mais nojenta que isso. Você é um foda. Isso que aí começa a falar no ar. Ih! Essa história vai longe, hein? Essa história vai longe. Foi você que quis saber. O que que é? Fala. Agora a gente ficou curioso. Fala aí, querida. Fala, Emília. Não é. Ele também faz as porquices dele, sabe? Todo mundo tem essas coisas. Gente, aqui não é programa de escatologia. Isso, ele não é doente. Ele faz porque ele é sem vergonha. O que? O que que ele quer? O que que ele faz? Tá metendo o dedo no nariz e na boca. Ah, não. Para. Credo. Para. Ô, Rodrigo. Cocada nasal. É o sujo falando do mal lavado, Rodrigo. Não, não. Mas também não é tosse. Ah, não. Para, gente. Não, chega. Chega. Esse cara... Não, não. Tá ficando muito nojento. Vamos parar por aí. Para, para. Eles se merecem. Rodrigo, vocês se merecem, pô. Não, não. A gente não merece. Porque eu tenho um problema. Mas ele é sem vergonha. Eu só queria saber por que ele terminou comigo. Agora eu já sei. É porque ele não é homem. Vixe. Você lembra qual foi a primeira... Não, não é assim também. Ó, antes de mais nada. Jessica Rabbit, minha amiga. Qual foi a primeira frase que você falou para mim? Emília. Na hora do... Emília. Emília. Primeira coisa que você falou na hora que a gente estava conversando. Você falou eu namorava um... Um carinha. E que que foi a primeira coisa que eu te falei? Eu deveria namorar um homem. Namore um homem. Quando a gente namora com carinha, a gente fica com essa carinha de taxinho. Quando a gente namora um homem, a gente vira uma mulher. Eu também estou aprendendo. Entendeu? Quando um gay namora um carinha, ele continua gay. Mas quando um gay namora um homem, vira um travesti. Ele vira mulher. Entendeu? Então, vamos deixar esse caso nojento de lado. E aí, ela já descobriu porque ele sumiu e... Vai peidar em outros horizontes, com outro bofe. E você vai comer cocada nasa em outro canto. Beijo, não me liguem. Tchau. Tchau, Emília. Tchau. Tchau. Emília, esquece esse cara. Qualquer coisa a gente dá um truque. É só a gente numa balada que só toca drumming bass. Uma coisa assim mais pesada. Missão. Hora de música na Pan. Missão Impossível. Jovem Pan. Secretária Eletrônica. Oi, Tatá. Vês para de dormir um pouco. Beijão da Ad. Christian, meu filho te ama demais. Te adoro. O nome dele é Henrico Augusto. Manda um beijão pra ele. Ele tem sete anos. É seu fã. Secretária Eletrônica. Missão Impossível. Jovem Pan. Jovem Pan, Missão Impossível. Só pra encerrar o programa aqui, mais dois e-mails rapidinhos. Oi, galera do Missão. Vocês são demais. Deixa o meu fim de tarde sempre mais divertido. Dói minha barriga de tanto rir com as piadinhas que vocês fazem. Cris, manda um recadinho pro meu mozão. Please. Marcos. Eu sou loucamente apaixonada por você. Sua Taradovis. Beijos especiais. Alígia Gata. Bob Christian. Paulinha. Assinado Taradavox. Paulinha, beijo. Olá, pessoal do Missão. Eu sou a Camila da Rosa. Moro em Joinville, Santa Catarina. Possuo dezessete anos. Possuído. São meus. São meus mesmo. Este é o meu primeiro e-mail pra vocês. Quando os ouvi em uma sexta-feira qualquer, e já faz uns meses, eu amei mesmo. Não ouço todas as sextas. Mas tento ouvir a reprise aos domingos. Porém, às vezes, infelizmente, não consigo. E acabo perdendo. Então, dê parabéns e desejo sucesso e mais sucessos. Eu gosto muito do programa e rio cada vez mais com as pessoas que ligam por coisas absurdas e principalmente pelos e-mails com erros de português. Liza, és linda e maravilhosa. Christian, és um fofo e me influencias muito. Rizos. E gosto do queridinho extra. Oh, só. Boa. Amo vocês. PS, caso tiver erro de português, desculpe-me. Às vezes, consigo errar. Adorei essa frase. Gostei, gostei dessa frase. Adorei. Beijo, valeu. Não, não, não. Não vi a dê, não. Opa. E você, Bob Fernandes? Depois vai na bubola. Vamos lá. Eu vou te ligar pra gente perder. Tá bom? Eu quero jogação. Boa. Jogação. Beijo, gente. Tchau. Tchau, até semana que vem. Valeu. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Com Lígia Mendes e Cristian Pior. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.